O próximo tema chama-se Luz do Universo Foi um dos siglos que lancei no meu segundo álbum Isto é mais para dançar, mas ok, eu percebo Vamos tentar mostrar lá em casa, com os braços no ar Esta noite quero ver o que pode acontecer Deixar-me levar, sentir o momento Esta noite quero ver o que pode acontecer Vou-te decifrar devagar em passo lento Vem, vem me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz que o Universo pode ter Vem me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz, como é que? O que o Universo pode ter O que o Universo pode ter Até ser dia temos Silêncio preso no chão Escondido neste mundo Incerto de ilusão, incerto de ilusão Escrevo o teu nome Até não mais foder, no fim do horizonte Para toda a gente ver E vai, vai me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz que o Universo pode ter Vai, vai me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz que o Universo pode ter O que o Universo pode ter Presos na dança Que o ritmo não cansa Eu não quero parar Se o teu corpo dança E o ritmo não cansa Esta noite não pode acabar Quero! E vai, 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 vai Vem me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz Que o Universo pode ter Vai me iluminar, incendiar, deixa-me ver Quero sentir a luz Que o Universo pode ter O 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 que o Universo pode ter Obrigado.